e olha o doce olha a rapadura chegando e amanhã tem mais 400 kg de doce olha lá como é que vem rapaz vem vem submarino da rússia vem o submarino da rússia é uma bosta dele parecendo uma tartaruga não era aquelas bitelona jumei que tá sortando não mas já dá para mexer o doce amanhã chegando quatrocentão daquelas jumentona hein não mas tira uma e vai na outra e o menino loucão lá também pescando curtinho varinho e oitenta no pé e não tem que fazer e ela vai um metro e oitenta não dá tá maior que um poste avário homem não é e aí manchinha falar para cá que amanhã tem quatrocentos quilos para água em falar para recursos que tudo são isso dá um doce beber e da uma duas não é e aí é a остановa deonta é o amor 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 é Obrigado.